Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Você mandou chamar Agora vai ouvir Eu cantando pra curar O meu canto é força Meu canto é magia E quem em Deus confia Só Deus pode derrubar Se pai Se pai Selei, selei, meu cavalo selei Selei, selei, meu cavalo selei Vim embora, Caruana, meu cavalo selei Vim embora, Caruana, meu cavalo selei Na minha aldeia são vinte caboclos Comigo são vinte e um Lá vivemos felizes Lá não se vive nos um, um, um Não é como nesse planeta Que junta dois pra falar de um Não é como nesse planeta Que junta dois pra falar de um Selei, 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 meu cavalo selei Vim embora, Caruana, meu cavalo selei Vim embora, Caruana, meu cavalo selei Selei, selei, meu cavalo selei Vim embora, Caruana, meu cavalo selei Vim embora, Caruana, meu cavalo selei Vim embora, Caruana, meu cavalo selei A CIDADE NO BRASIL